Por que tá tão escuro? No começo, é sempre escuro. Mas o que é isso? Um grão de areia. É tudo o que sobrou do nosso império. Fantasia desatadeceu totalmente? Sim. Então foi tudo em vão? Não. Não. Fantasia, pode nos sair novamente. Seus sonhos e desejos, Sebastian. Como? Abra sua mão. O que é que você vai desejar? Eu não sei. Então não haverá fantasia nunca mais. E quantos deseja eu posso ter? Quantos quiser. E quanto mais desejo tiver, mais maravilhosa a fantasia se tornará. Sério? Tente. E o que você quiser pode ver? E aí